Seja quem for, não vou deixar ele machucar a Sara. Olha, eu não consigo entender toda essa bobagem de vampiros, mas não vou permitir que ninguém machuque a minha futura Nora. Não fala mais nada. Tá na hora de caçar vampiros. Que jaqueta é essa? É a jaqueta que eu usava na escola, mas eu me senti poderoso. Me dá a impressão que sou sarado, né?